E aí, galera, é o seguinte, vou fazer uma minissérie aqui no canal de não sei quantos episódios e cada episódio a gente vai pegar uma letra do alfabeto, vai transformar em alguma coisa, alguma palavra que começa com essa letra, tipo, sei lá, letra A. A gente vai pegar uma palavra que começa com a letra A, tipo, anta, entendeu? Eu, e vai transformar a letra A numa anta. É só pegar uma fotomia. Então, nesse episódio a gente vai fazer a letra A, minúscula, maiúscula, letra B, minúscula... Letra B, minúscula, maiúscula, letra C, minúscula, maiúscula, letra D, minúscula... Vocês já entenderam, né? Vai fazer de E até o E, e essa série vai até a letra Z, ou coisa depois eu posso até pegar... Ah, não, esquece, vai ser só letra... Então, vamos escolher uma palavra aleatória do Google, que começa com a letra A. Ah, tô nem aí, velho, a palavra vai ser anjo mesmo. E assim, a letra minúscula, a gente tem que fazer como se fosse a mesma coisa da maiúscula, Só que um pouquinho mais simples, pra demonstrar que é uma letra minúscula, mais simples, criança... Vocês não devem estar entendendo nada. Já a letra maiúscula, ela vai ter, tipo, muito mais coisa, então ela já tá evoluída. Não foi o menor sentido, vai, eu vou dar um fora... Mas essa é a série. Exatamente isso, a gente vai fazer a mesma coisa pro B, pro C, pro D, pro E, pra todas as letras. Então a letra A vai ser, a palavra vai ser anjo mesmo, eu não estou nem aí. E a gente sempre vai começar pela letra minúscula. Depois da minúscula, vai a pra maior... Mas tem regras também. Eu não posso pegar uma palavra feia, um palavrão. E eu também não posso fazer desenho com tanta coisa assim também não, né? Menos, tipo, eu não posso pegar a letra A e sair encher dos negócios, Porque senão vai pegar o espaço da letra minúscula também. Então tem essas regras, não pode pegar palavrão e não pode pintar tanto, fazer tanta coisa na letra. E a letra também não tá pintada, porque eu não sei que cor que eu posso fazer ela. Tipo, as vezes, sei lá, a letra A tá preta, só que eu preciso dela vermelha. Aí, né? Já sabe. Vai dar trabalho. Como a palavra é anjo, a gente vai transformar... Eu não fazia a letra maiúscula. A gente vai transformar essa letrinha, ou tentar transformar ela num anjo. Vai dar trabalho. Como vocês podem ver, as asas já estão prontas. Fazer o quê? Eu resolvi diminuir um pouquinho a asa, porque letra minúscula, né? Fazer o quê? E aureola, 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 a... Como se falar o nome disso aqui, também está pronto. Vamos pintar de uma forma bem simples, né? Sei lá. Balde de tinta, deixa eu pensar numa cor. Uma cor que combina, vai. Um azul claro. Deixa eu tirar a cor aqui. Tá bom, vai. Galera, uma técnica. Caso vocês for fazer sombra, brilho, essas coisas, você salva o rascunho que está aqui. Depois, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu acho que já está salvo. Sei lá. Se você está pintando de vermelho aqui, você pinta muito pra cá. É só você salvar o que você fez, ó. Aqui, pinta por cima. Aí você pode fazer isso com sombra e outras coisas. Ajuda demais. Vamos continuando. Agora é só pintar a urela e as asas e fazer detalhe. Que vai dar muito trabalho. Mas fazer o que, né? Não, acho que eu vou deixar o Facebook aqui, ó, velho. Eu não sei se eu acho que eu posso deixar o Facebook, porque eu preciso apertar um monte de coisa. Vai, vai ficar ali mesmo. E não está lá de dedos. Não sei se está lá de dedos. Está pronto. Como vocês podem ver, né? Para vocês, se passou literalmente um estalar de dedos. Mas... Né? Temos um problema aí. Porque... Para mim demorou muito. Mas, como vocês podem ver, eu escureci a cor. Porque a cor estava com essa cor da asa aqui, ó. Essa cor azul aqui. Eu deixei ela mais... Mais escura. Mais clara. Você quer clara ou você quer escuro, velho? Eu não sei. Mas a letra minúscula ficou assim. E agora a gente vai para a maiúscula. E de novo... Vai demorar muito, velho. Vai demorar demais. Terminei. Não sei. Foi muito rápido. Mentira, não foi não. Próxima letra. B. B. Vocês nem entenderam que eu falei B, B, né? A palavra escolhida foi bugado. Ou seja, a letra B vai estar bugá... Mas a palavra é bugada. Ou seja, eu vou ter que fazer uma letra B toda bugada. A. Tá bom, vai. A letra B minúscula está terminada. Não, não está, não. Cadê a galera? Acabou assim, tá? Agora é a letra B em maiúscula. A letra C. Vocês não viram o que aconteceu ali. A palavra com C. Cachorro carame. A palavra foi chocolate. Como é que eu vou transformar a letra D no choc... Letra C no chocolate. A. Olha. Nem precisei fazer nada. Olha, eu não precisei fazer nada de novo. Brincadeira, né, galera? Brincadeira, né, galera? Claro que eu tive que fazer um trilhão de coisas, né? Claro que eu tive que fazer um milhão de co... Mas tá bom, né? Letra D. Não sei. Eu não sei de novo. Acabei de falar. Pronto. Brincadeira, galera. Brincadeira. Calma. Galera, é brincadeira. Mano, que desejo... Mano, que desejo... O que que eu... Eu ia escolher doce. Mas acabei de fazer um doce aqui, velho. Então, não. Dinossauro! Me parece que eu acabei de cortar pra ir pro... O que que eu posso fazer, mano? Um dinossauro. Como é que eu vou fazer um dinossauro? Fiz. Do nada, mãe. Tá aí a letra D. Vamos para a última. Vem, o que que eu posso fazer? Não, não vai ser elefante. Ah, fiquei meia hora pensando que fazer e vai ser estante. Tô nem... Vou botar uns livros aí. Escorrega. Tô nem... Não vai ser mais estante, não. Agora vai ser escorrega. Agora eu tava sem ideia. Então é o seguinte. Você vai subir aqui. Aqui é a base pra você escorregar. Aqui é como se tivesse aqueles vidros... É como se fosse aqueles vidros de escorregador de criança, sabe? Que tem um vidro esse na frente. Então é como se fosse isso. Aqui é a mesma coisa, né? Aí desce pra cá, vem pra cá e faz aquele lance do vidro que eu falei lá. Agora é você. O que que eu posso fazer? Você acha que esse aqui tem vidro pra proteção? Você já vê que não. Isso aqui é só uma camada mais profunda. Aqui tá... Por acaso é escuro? Agora... Por acaso aqui tá escuro? Não. Aqui não tem vidro nenhum. Aqui é pra crianchinha. Vou até avisar aqui, ó. Não vai fazer um negócio de... Vai fazer uma criança aqui em cima. É... É uma criança. Parece mais que uma criança, pelo menos. Agora um adulto. Não foi mal. Desculpa aí. Tu não me falou saúde, velho. Ah, tu não me falou saúde. Tem que ter barba, né? Então, duas. Eu ia falar os países. As letras de hoje foi a letra A, anjo. Letra B, bugar. Ah, 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 ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Tá, mas eu não tô conseguindo... Ah, ah, ah... Chocolate... Dinossauro... E escorrega. Vamos lá. Vamos lá.